E aí não vai ter pra ninguém, então vem e faz amar você Que eu tô louco pra dizer que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver sozinho sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Que faz amar você Que eu tô louco pra dizer que não vou mais te deixar Eu não quero mais viver sozinho sem você Nada fica pra depois Quero um dia pra nós dois Preciso te ver Oi vizinha, cheiro bom que tá aqui não? Oi, Rodriguinho, entra aí Não vai atrapalhar não? Não, de maneira nenhuma Agora aqui tem pedágio Entrou vai ter que cantar Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te vejo nos meus sonhos tão carente Tão carente Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto de estilo é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria que eu estou te filmando Sorria que o coração tá gravando O seu nome aqui dentro de mim Não, não, eu não tô com a...